A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O domingo foi de encontro para os motociclistas de Tapes. A já tradicional mateada na praça chegou à sua quinta edição e lotou a Praça Rui Barbosa na comemoração ao Dia Mundial do Motociclista. Esse evento nos está dando mais incentivo para fazer um próximo evento com mais força ainda. Tudo dentro do organizado, sempre aparece algum imprevisto, mas o pessoal estava mobilizado e tudo foi resolvido dentro da normalidade. Nós tivemos 70 motogrupos inscritos e mais de 200 motos. Olha, a erva mate e a água foram 100%. E o ano que vem a gente quer desenvolver a água. Já estamos num projeto para o ano que vem um evento maior um pouco. O público lotou os restaurantes no entorno da praça e com muito rock and roll as famílias puderam curtir o som de Charles Busker. E também das meninas do Trui Karma. A próxima edição da mateada na praça já foi confirmada pelos organizadores para o ano de 2017. Legenda por Sônia Ruberti